Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o Mendigo Colecionador, e antes de mais nada gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa! E hoje trago a você The House of the Dead Remake Limited Edition. Este jogo foi desenvolvido pela Megapixel Studio e foi publicado pela Forever Entertainment. É um jogo de shoot'em up e pode ser jogado em modo solo ou multijogador. Ele lançou inicialmente em 1996 apenas para arcades. Em seguida chegou este remake apenas de forma digital em abril de 2022 para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e computadores. Sua forma física chegou em maio de 2022 para Playstation 4 e Nintendo Switch. Em setembro de 2022 chegou para Xbox Series. Em janeiro de 2023, apenas de forma digital novamente, chegou para Playstation 5. E dia 5 de setembro de 2023 chegou sua forma física para Playstation 5. O valor desta edição em seu lançamento foi de 30 dinheiros. E até o lançamento deste vídeo ainda pode ser encontrada nova pelo mesmo valor. Eu comprei no lançamento mesmo. E agora vamos lá ver o que esta edição de burguês safadinho nos traz. Mas, bem, infelizmente chegou aí no dia do lançamento, mas claro, o vídeo sai depois, né? Mas vamos lá remover aqui o plásticozinho desta edição. Ela já veio aqui meio rasgada. Mas, enfim, né? Acontece. Vamos cortar aqui. Cortado por lá. Ok? Facosa para trás. Se eu conseguir remover, a gente agradece. Ah, que interessante. Acabei de ver algo que eu não sabia. O plásticozinho vai embora. Mas, enfim, aqui temos o encarte, então. Na parte frontal temos basicamente a plataforma, o nome do jogo, o nome da edição. Temos ali uma imagem como se fosse uma porta que foi quebrada ali pelos zumbis que estão tentando sair pela aquela porta, né? E os zumbis tem uma espécie de profundidade ali bem interessante. Com as informações de idade e, claro, as informações da empresa. Em ambas as laterais são idênticas aí. Apenas com o nome do jogo, um fundo todo branco. O nome das empresas. E, claro, a plataforma. E na parte de trás temos, então, aí algumas imagens do jogo. Algumas informações sobre o jogo. Temos ali algumas imagens do spoiler, né? Do pequeno spoiler desta edição. Daí temos aquelas informações de cuidado. E, infelizmente, não temos nenhuma informação ali de linguagem. Mas eu sei que esse jogo também, infelizmente, não tem nada aí de PT-BR. Ok. Removendo aqui, então, o encarte. Bem interessante colocar para trás. Vemos aqui, então, que aquela imagem com profundidade era, então, aqui uma espécie de cartão postal. Se é assim por não me dizer. Não, apenas uma imagem, né? Que traz aí a imagem real ali da porta sendo quebrada. E os zumbis saindo ali. E tem uma baita profundidade bacana. Porque tem as lascas da porta ali bem na parte frontal, né? E os zumbis bem lá no fundo. Ficou bem interessante a imagem. Gostei bastante. Bem bacana. Ela é bem reluzente, infelizmente. Mas gostei bastante. Ok. Colocar de lado. Daí temos, então, aqui a capinha de plástico do jogo. Ela não vem plastificada. Na parte frontal, aí, então, temos, basicamente, a plataforma. O nome do jogo. Dessa vez, não temos nenhuma informação sobre a edição. Temos um zumbizinho ali se achando o Power Ranger, né? Com um rainho caindo ali no fundo. Temos, então, informações de idade. E informações da empresa. Na parte de trás, temos aí as mesmas imagens do encarte, né? Informações sobre o jogo. Imagens do jogo. Não temos nenhuma informação de spoiler, afinal, não tem o nome da edição. E temos ali as informações de cuidado. E, infelizmente, novamente, não podemos encontrar aqui nenhuma informação de linguagem. Mas, infelizmente, esse jogo, de todo jeito, não vem com legendas aí PT-BR. Ok. Vamos abrir aqui, então. E aqui dentro, primeira coisa que já podemos encontrar, nada mais é do que o disco do jogo aqui. Bem, com a mesma imagem ali da parte frontal da capinha de plástico, né? Só que agora não temos o raio caindo ali. E já temos uma avistada de olhos ali, uma espécie de mansão, né? Umas casas ali. E aí temos informações, né? Com o nome do jogo, informações de idade, informações das empresas e a plataforma. E aqui do lado, temos aqui, basicamente, uns adesivos. Bem, eu não gosto de adesivos, mas bem interessante esses adesivos. Temos aí uma pistolinha, o nome do jogo, novamente, com o zumbi do lado. Temos uns morceguinhos, as balinhas, a mira. E temos ali uma espécie de Dr. Salvador, que é assim que podemos dizer. Temos ali um zumbi com uma motosserra muito louco, ali correndo para cima de nós, né? Bem interessante. Ok. E temos aqui também dois, não sei como eu poderia dizer isso, seria dois Papercraft. Então são dois zumbis aqui, que a gente deixa eles de pé. E aí eles ficam aí encarando a gente pela estante, né? Na parte da noite, muito provavelmente. Aí um zumbi querendo nos pegar. E aquele rapazinho da motosserra ali também nos encarando, querendo vir para cima da gente e querer cortar tudo. Talvez a estante ele vai querer cortar a gente, eu não sei. Mas bem, legal aí. Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Burguês Safadinho. Lembrando que tem um vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado, sendo uma edição de lançamento ou alguma edição que já tenha em minha coleção. Agradeço muito por assistir e até o próximo vídeo.